Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan trazendo mais um vídeo e hoje galera estou aqui para mostrar para vocês duas novas novidades do WhatsApp Beta. Então por gentileza deixa o likezão para poder fortalecer o meu trabalho. Lembrando pessoal, a gente está publicando vídeos novos todos os dias, tá? Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal e vou mostrar para vocês aqui agora duas novas funções, né? Duas novidades que chegou né pessoal? Teve algumas duas alterações no caso no WhatsApp Beta, beleza? Vou mostrar para vocês primeiramente a versão do WhatsApp que eu estou rodando, tá pessoal? Bom, estou usando a versão 2.23.18.7 Beta, tá? Essa é a versão do WhatsApp que eu estou utilizando, beleza? Bom, eu até postei lá no meu canal do Telegram, tá pessoal? Quem está lá no nosso canal do Telegram está saindo das novidades em primeira mão sobre o WhatsApp Beta, então é por isso que eu sempre falo para vocês aí que o link está sempre na descrição. O grupo aí, o canal do nosso Telegram é totalmente gratuito, beleza? Então vamos lá pessoal, eu vou abrir aqui o meu WhatsApp e quando eu abro o meu WhatsApp, vocês conseguem notar alguma coisa aí pessoal? Alguma diferença já? Bom, quando eu abri ele pela primeira vez, eu já notei a diferença. Aqui em cima pessoal, no canto superior direito, você pode ver que antes ficava os três pontinhos para a gente poder acessar configurações, pagamentos, enfim, aquelas coisas lá sobre o WhatsApp Web. Agora não existe isso mais, tá? Só tem ali agora o nome do meu WhatsApp, normal, no canto superior esquerdo, aí no campo superior direito tem o ícone da câmera, pesquisar e a fotinha nossa do perfil, ou seja, a gente clicando em cima da nossa foto, aí vai para as configurações, aí tem aqui perfil, privacidade, contatos, mensagens favoritos, aparelhos conectados, pagamentos, daí ele teve aí essas duas alterações aí no WhatsApp, pessoal. É um vídeo bem curto só para mostrar para vocês, tá? Vocês me pediram aí para fazer sempre novidades do WhatsApp, então tem a privacidade, tem aqui o perfil, então eu acho que está bem mais interessante, está bem mais separado aí as configurações, né pessoal? Achei que ficou bem melhor do que antigamente, tá? Mas enfim, vou mostrar para vocês aqui, ó, dados do aplicativo, é a versão, como eu falei para vocês, 2.23.18.7 beta. Posso ser que você que é beta, atualizou, está nessa mesma versão, pode ser que você não está com esse novo layout, né pessoal? Pode ser que esteja no antigo, é normal. O Mark, ele seleciona ali, pessoal, alguns testadores beta, daí para poder liberar a função, né? Só porque você é beta que todo mundo beta vai ter o recurso, beleza? Mas enfim, pessoal, é só um vídeo rapidinho para mostrar para vocês aí que o WhatsApp teve essas duas alterações no layout aí, beleza? Deixa o likezão para poder fortalecer. Lembra pessoal, vídeos novos todos os dias, todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal, vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu! Tchau, 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 tchau!